O Roger abriu, recebeu, dominou, cruzou, olha aí, chegou o Fábio, bateu pro gol o Manduã. Deu um bom bote ali, o Auremi tomou a bola do Duqueiroz, que tentava uma jogada individual. Em cooperação do Cantilho, bola do Roger, passou o Watson, Roger vai pra área, bateu o Watson, pegou o goleiro, o rebote do Queiroz. A zaga tirou e o Juiz tá dando um pênalti. Corinthians, esse é o lance do Watson, a grande defesa do Tadeu, essa é a jogada. O Roger abriu o braço, ela bate ali, entre o ombro e o cotovelo. Todo mundo esperando a cobrança, faz um charme, o Braulio da Silva Machado, apitou, partiu o Fábio. Gol! Fábio Santos, gol do Corinthians! É o segundo tempo do jogo, Felipe ameaçou, bateu pro gol. Não houve velocidade, mas deu a aproximação, chegou o Manduã, boa segurada o Manduã, chutou a bola em cima do adversário, a torcida que é pênalti. Na sequência do Queiroz, dividiu e jogou pra longe o da Silva. Eu acho até que ele bateu, o braço tá coladíssimo no corpo. Mais uma jogada do Roger. Dominou o Manduã! Que beleza de chute do Manduã! Deixa eu ver a jogada aqui do Pedro Raul, recebeu, segurou, tocou no Vinícius, Vinícius pro Auremir. Maguinho, cruzamento, a bola é perigosa, Pedro Raul! Tapão na bola, soco na bola, mandou pra longe. Auremir, Cássio vai lá de novo. Agora a bola sobrou pro Vinícius. Rolou a bola pro Pedro, Pedro Raul por cobertura e ela vai embora. Fábio Santos, Adson, Corinthians tá entre, partir pra decidir, definitivamente o jogo ou tocar a bola. Olha o Fábio, outra vez o Roger, Goiás não dá combate, Goiás não toma a bola e...